Essa é a sentença de morte que eu escolhi, não deixarei que ninguém decida sobre mim A todos mostrarei o quanto eu sou forte, eu faço o meu caminho, faço minha sorte Salve, salve, manos e manas! Que imagem é essa, não é mesmo? Que delícia! Câmerinha nova, estamos aqui com nova configuração pra react pra vocês Pois eu vou melhorando o canal, graças a Deus, graças a pessoas maravilhosas na minha vida Como babãe, papai, mozão, a gente vai sempre melhorando as coisas aqui Um beijo pra essa trinca maravilhosa na minha vida Trazendo hoje pra vocês, Tommy de Junji Ito, Desejos Insanos, música do Marquim, feat com a Anne Sim, Anne THN, é ela mesmo, sim senhor Então vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Chama geral pra colar, segue nas redes sociais, é tudo arroba diviso oficial, é muito fácil E clica no primeiro link pra você ir lá pro canal principal, ouvir minhas músicas Inclusive essa música que tocou aí no começo, que é a música do Itadori Udi, Antes de Morrer E Jujutsu Kaisen, certo? Tela na tela, vamos nessa Pra vocês, coisa linda, coisa boa, rapaz Peraí Não tem? Não tem coisa? Não tem legenda, gente, desculpa Tem um menino dos animes lá, tem um menino lá que tá com o anime das 100 namoradas Então deixa a moça Uau Que isso? Que isso, cara? Ei Ih, Sharingan despertou Eu vou matar você Não, por favor Um cantor de Tommy Você vai me amar Isso que me preocupar Então agora a garota será morta Olha só, volta e vê Ela sempre vai Desculpa E coisa diferente Excelente essa animação Existe da máscara Agora meu bem, se pergunta quem? Ele tá com quem convém Ups Ups É Mas O que você sente por mim Pra eu ter finas tão fatais Olha, será que Tommy merece isso? Por motivos tão bobos Eu desperto meus instintos Você vai ser atormentado Por isso se mantém vivo Rodaço, Tommy é Porque você faz isso comigo Talvez porque O meu ego é tão grande Talvez porque quero te amar a todo instante É o Muzo Stalker, né? Não sei O Muzo Stalker está mostrando em Forcada e Rino Eita, lasqueira braba O Muzo Stalker está mostrando em Forcada e Rino Despertando os desejos tão insano E só vou te beijar Você está me amando Vocalmente, vou dizer pra vocês A Anne está no seu primor, no seu ápice Ela chegou no Gear 5, rapaziada Essa é a verdade que eu tenho pra dizer pra vocês O Marquinho, essa dupla aqui, meu irmão, vai longe Inclusive, eu vou dizer pra vocês dois Por favor, façam mais feats Façam mais duetos Porque está animal Isso é muito bom Ficou muito brabo Ó, parabéns de verdade Sério mesmo Agora, sobre a história do Junji Ito É um negócio realmente que... Meu irmão, pensa numa assombração com o dedo podre Essa menina Gente, que isso? Não dá pra entender Ou realmente ela sofre em cada coisa Porque eu não entendo, não sei nada de Junji Ito Tem muita gente que conhece Junji Ito Então é nóis, tá tranquilo pra caralho Então a maioria da pessoa vai falar Ó, Dibs, essa mulher aí Minha percepção que eu tô tendo é que agora A minha leitura Talvez Ela realmente sente toda vez que tá morrendo Mas ao mesmo tempo Toda vez que ela tem contato Ela se apaixona por esse homem Ela desperta nele E ela mesmo também É essa insanidade que faz o cara querer matar ela Tá ligado? Eu lembro muito de uma personagem Da série inglesa Misfits Que é os caras lá que Depois do raio Da tempestade magnética Eles começam a ter poder Tinha uma menina que ela adorava se insinuar pros caras E o poder dela acabou sendo que Toda vez que a pessoa encostava na pele dela Pique vampira Só que ao invés de ter a energia drenada A pessoa ficava excitada A ponto de começar a falar as maiores atrocidades Assim de falar Ah, vou cagar em você Não sei o que, não sei o que Vou te matar Até a ponto de falar que vai Atentar contra a integridade física da pessoa Então, tipo, muito disso Infelizmente foi bom até Acho que a segunda, terceira temporada Depois da quarta temporada eu dropei Porque ficou horrível Um ciclo se fechou Eles não encerraram a série E continuaram com outros personagens E pra mim foi uma bosta Mas esse... Esse... Desejos insanos de Marquinhos e Fittiani Ficou muito brabo Incrível Parabéns Marquinhos Papo reto mesmo Vou dizer pra vocês Façam mais O Dibs estará sempre aqui De braços e ouvidos abertos Pra vocês, tá? Mas é a única coisa Porque eu sou um homem de respeito E se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Clica no primeiro link Pra você ir pro canal principal E ouvir minhas músicas lá Inclusive essa que tocou no começo Que é a música do Itador Yudi Beleza? Muito obrigado, manos Vocês são demais Valeu mesmo Tamo junto Um beijo no coração E eu... Fui! Tchau!